E aí galerinha do YouTube, beleza? Hoje vocês estão ensinando como achar uma Gama Bright, né? Então, primeiro de tudo, vocês iniciam o seu Minecraft, né? Eu já tenho o Minecraft, eu vou na minha costa que eu tenho aqui, né? E vou na minha costa que eu tenho aqui, né? Eu tenho o meu sobrinho que tá me atrapalhando! Esse nenê, vem cá! Falando pro vídeo, Davi! Oi! Oi! O que ela vai ensinar hoje, Davi? Eu vou baixar o Gama Bright no Minecraft. Tá deixando o link na descrição do Gama Bright. Eu tenho diversos modos, eu tenho uma pasta que tem diversos modos. Então, eu vou aqui. Vocês acham, tentam achar Gama Bright, né? Achou? Aqui, ó, chega Gama Bright. Ô, Davi, vai pra lá! Não, sai daqui, rato! Corre! Corre, Davi, peraí, galera! E o rapinho, vai pra lá! Por favor! É, por favor! É, por favor! Vai, por favor! Vai, por favor! Vai, por favor, por favor! É, por favor! Deixa o tio quieto! Hum! Ai, isso, que ficou doido! Então galera, tudo bem com vocês? Eu já botei mesmo Vocês vão lá, onde que tá seu amulicrete? Gabriel, para o senhor Deixa eu procurar aqui Então galera, vocês escolhem um link aqui? Vou iniciar meu moneycraft Que hoje eu já tenho uma pasta.moneycraft Aqui é a minha pasta que eu uso, né? Vou deixar aqui Aí vai criar uma pasta.moneycraft É, eu só vou cargar aqui Vai criar uma pasta.moneycraft Aí quando acabar essa bosta Vai iniciar seu moneycraft Quando iniciar seu moneycraft Você não vai ter nada baixado nele, né? Por causa da pasta moneycraft Tá, moneycraft sem modos Você clica Você pesquisa assim Porcentagem, a pipi é data Aí vai vir aqui o romano Aí já vai tá, passa o ponto moneycraft Aí Aí não vai tá assim, né? Aí vai tá assim, né? Aí o que vocês fazem? Eu vou tá deixando o link da pasta na descrição Cês pegam a pasta que eu tenho, né? Eu tenho uma pasta aqui Vou excluir esse ponto moneycraft Que eu já tenho um ponto moneycraft, né? Pronto Então cês vão... Acho que tá salvado o... Seu moneycraft, né? Então, aí cês vão aqui no modpack da era do futuro Que eu vou tá deixando aí na descrição Cês vão aqui, né? Cês vão pegar e arrastar para a pasta.moneycraft Cês vão pegar e arrastar para cá Cês vão pegar e arrastar para a pasta Não Não, 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 não Vamos entender Dá uma bolatinha, nenenzinho Dá uma bolatinha para a luta Dá uma bolatinha para a luta Cês vai lá me abraçar, Cássia, falou? Falou Vai lá me abraçar Então, Lera, eu tô gravando o vídeo aqui Isso Não queria dar Obrigado, viu? Obrigado, viu? Então, cês com a pasta .moneycraft, né? Esse aqui é o dia de Guaraná Vai escrever essa pasta .moneycraft, né? Então, né? Cês vai arrastar um .moneycraft que eu vou tá deixando o link da descrição, né? Não, não, não Aí vai tá essa bosta aqui, isso pra eles Aí se eu deve deixar esse aqui é o cara de... Eu não vou te deixar ser esse jogo de pingue Que é de desculpa Então, galera Aí cês vão arrastar essa pasta .moneycraft Cês vão pegar isso daqui Cês vão apertar a tecla shift Cê vai excluir tudo isso daqui Cê vai excluir tudo isso daqui, né? Aí excluir, cê aí nesse aqui Cê vai em mods Aí cê tenta achar alguma bright Cê achar alguma bright Cê arrasta pra cá Aí cê clica o botão direito Cê clica... Clica em extrair aqui Aí cê já pode excluir Aí é só você... Aí cês vão aqui O Windows 7 Cês vão assistir o programa Aí cês vão iniciar seu moneycraft, né? E se eu não sei o moneycraft Cê põe o meu Zulink, né? Aí vai aparecer isso daqui, né? Vai marcar o favor aí O TAMILO 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 Deixa o menino Para Deixa ele, ô Então aí vai dar esse erro E porcentagem a ser pedada Porcentagem a ser pedada Então cê pesquisando isso daqui Vai ponto moneycraft Cê vai Olha pro mod Cê vai Cê vai no bright E põe em copiar Porque tem que estar no corre-mods também Então cê pode excluir isso daqui Porque esses mods aqui Não é compatível Com só um mod ali Então cê pode pôr colar E cê extrair aqui de novo Extraindo aí Cê pode ir na sua Na onde que tá seu moneycraft E abrir seu moneycraft à vontade Se dá um erro Cê faz a mesma Cê faz... Cê exclui Cê escolhe a pasta.moneycraft Põe a moneycraft de novo Aí pronto Aí vai tá aqui, ó Que é o mod gamma bright Olha, vai tá quatro mods Só que é um erro do moneycraft Se você criar Criar aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Como que funciona A pasta.moneycraft O mod de ponto moneycraft O mod de ponto moneycraft É o mod gamma bright Vai dar um bug ali Cês vão voltar E aí Olha Olha a minha skin O mod de... O que é esse board? Que Deus! Meu Deus Eu tenho esse board Eu não sabia disso, galera Aí vocês apertaram a tecla G Se apertar na tecla G Você já tem o gamma bright, ó Tá aparecendo ali no canto Gamma bright, né? Então Aí É o gamma bright, galera É isso daí Aí você Tipo assim Você cava uma caverna E se tiver escuro Você aperta a tecla G Que aí vai iluminar toda a sua caverna Por causa do gamma bright Se você tiver de noite Você aperta a G Aí Aí fica tudo mais claro Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa um like Que eu tô indo aqui O vídeo deu um trabalhão Porque eu tive que escolher metade dos meus programas Daqui a pasta .manicraft que eu uso E os mods que eu uso aqui, ó Então eu não posso excluir nada, né? Espero que vocês gostem do vídeo Deixa um like Que foi um vídeo bem foda E por tchau